Salve família Sobinário, beleza? Aqui é o Jorge E esse é o primeiro vídeo aqui do canal Onde eu vou estrear uma playlist Chamada Hit Remake Onde eu vou tentar refazer Vários hits aí da atualidade Que estão fazendo sucesso Pra gente explorar essas canções Ver o que foi usado Que instrumento virtual Como que foi o tipo de mixagem também Como que foi feito o arranjo e tudo E tentar recriar isso com baixo custo Só com o que tenho aqui em mãos Usando a DAW e plugins Que a gente encontra pela internet mesmo Esse é o primeiro vídeo dessa playlist E eu decidi começar com a música nacional Que é o grande sucesso aí do rapper Mathieu A música é Kennedy Eu vou recriar todo o beat dela Passa a passa aqui pra vocês Pra vocês verem e ouvirem Como que foi feito mais ou menos O processo de produção Claro que eu não sei Eu não tenho acesso ao beatmaker Que fez a música original Eu não sei o que ele usou Eu tô utilizando aqui só meus ouvidos Minha experiência Pra recriar isso aqui Obviamente ele deve ter feito Coisas diferentes, tá? Mas eu vou usar o que eu tenho em mãos aqui Pra fazer um beat parecido Claro que não vai ficar 100% igual Tem a minha identidade sonora Em cima da coisa também Mas eu vou tentar o máximo possível Chegar perto, tá? E é uma música bem simples, cara Mas ela tem uma construção Bem pensada Sem exageros ali Tudo no lugar certo É bem interessante a gente dar uma olhada nela Eu tô utilizando aqui A Dual Studio One Professional Mas tudo que eu fazer aqui É perfeitamente aplicável Na sua Dual favorita Se você não conseguir fazer isso Na sua Dual favorita Cara, se especializa mais um pouco Estuda mais um pouco Ou faça um curso aqui também com a gente A gente tem cursos Studio One FL Studio Pro Tools E Reaper, tá? Então você escolhe uma dessas ferramentas aí E escolhe um curso da gente Que é bem completo Voltado à música mesmo, tá? Então toda vez que eu vou tirar alguma música A primeira coisa que eu tiro É a base dela, né, cara? É a harmonia dela Pra eu poder tocar no violão Cantar e tudo Então foi a primeira coisa que eu fiz Essa música, ela começa com o violão Então a base dela toda, cara São duas notas só E tem um arpejozinho Que fica rodando praticamente a música inteira Que é mais ou menos isso Ou seja É um violãozinho Só que esse meu violão aqui É um violão de aço É um timbre diferente O que é usado na música do Matuê É um violão com cordas de nylon, tá? E eu não tenho um violão com cordas de nylon Aqui agora disponível Então eu vou usar um sample Um instrumento virtual Eu acredito que na música original Foi utilizado também Um instrumento virtual Tanto faz Não dá pra saber, né, velho? Você tem algumas opções de instrumento virtual Aqui no Studio One Eu vou utilizar o Presence XT Que é um sample player Que já vem de fábrica no Studio One Você pode usar um ominousphere Que tem um timbre de violão de nylon também Muito parecido com a música do Matuê Se brincar foi o mesmo sample Ou até Foi o mesmo instrumento virtual Eu não tenho certeza Mas eu vou utilizar aqui o que já veio na minha doll, tá? Que é o... Que é o Presence XT Um pouquinho mais magrinho do que o do ominousphere Mais convincente, tá? Você vai encontrar ele aqui Guitar Nylon Guitar E eu vou escolher esse aqui Nylon Guitar Full Tem várias modalidades aqui Hammer Harmonics Legato Mais aberto Então tem várias opções Então basicamente É isso O sample Isso Basicamente E fica fazendo loop a música inteira Então essa vai ser a primeira linha que eu vou sequenciar E logo em seguida Eu vou sequenciar a batida em cima E o resto dos instrumentos Assim fica mais fácil De a gente ver o corpo da música Na sua totalidade Certo? Então vamos lá Ajustar aqui o BPM pra 100 batidas por minuto Essa música tem um BPM de 100 E vamos sequenciar primeiramente Esse instrumento virtual aqui Vou pedir pro Studio One contar até 4 Pra entrar aqui as notas Ok? Só isso, tá? Se você quiser botar uma notinha a mais ali Na passagem pra voltar do loop Fica interessante também Mas eu vou manter ela bem simples aqui Vamos ouvir Ok? Vou dar uma quantizadinha Tá no tempo Ok? E vou repetir isso aqui Repetir isso aqui até o infinito Vai ter os momentos que vai ter uns cortes na música Aí você O interessante quando é beat assim É você tirar as linhas melódicas E depois você sequencia de acordo com a música O mais importante é você tirar as coisas E logo no comecinho da música A gente escuta um som meio que de rádio no violão E depois entra o violão mais full Pra realizar esse efeito Eu vou utilizar aqui primeiramente um saturador Que já vem aqui na minha doll Que é o Red Vou vir aqui Ah Jorge, não é melhor fazer isso na mixagem? Depende Na mixagem eu gosto de equilibrar e tudo Mas nessa hora da criação Eu já gosto de jogar essas coisas Pra mim funciona mais rápido Eu vou jogar aqui Vou jogar bem pouquinho o Drive Vou tirar a Grave Vou tirar bastante a Globo Tipo isso, né? Mais ou menos Tipo Aí depois entra o violão normal No comecinho da música Então pra isso eu vou fazer uma automação aqui de Bypass, né? Aqui já só abrir essa engrenagenzinha Você vai ver aqui Arrasta essa mãozinha aqui pra tua trilha, tá? Meu mouse tá uma droga Meu mouse, o profissionalzão aqui Caiu no chão Me lasquei, pedi um mouse Então, mais ou menos isso E entra o violão normal Sem o efeito de saturação Low cut e high cut Beleza E a gente nota em alguns trechos do violão Um efeitozinho, né, cara? No violão normal ele tá ficando O que que é isso, cara? Provavelmente o beatmaker que fez a música original Ele utilizou o FL Studio com o Gross Beat Tá? Mas eu não tô usando o FL Studio E nem tenho o Gross Beat Então qual é a alternativa ao Gross Beat Que a gente pode usar aqui? Tem várias opções, né, cara? Tem o Half Time Da Audio Cable Guys Uma coisa assim E tem também o da Melda Production Que é muito parecido com Com o Gross Beat, né? Praticamente uma imitação Mas de muita qualidade também, né, cara? Com outras funções extras e tal Melda Production O R Rhythmizer Então o que que eu vou fazer? Eu não vou colocar na trilha inteira Eu vou fazer uma mandada, tá? Porque o efeito que tem na música do Matuê Você vê que ele tem uma textura diferente Do que se jogasse diretamente no violão Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mandada aqui com ele, né? Uma pista auxiliar Ah, eu vou vir aqui em Preset Primeiramente E vou escolher aqui a opção Scratching and Glitching, tá? Ok Vou fechar aqui Ah, meu mouse tá uma porcaria! E vou escolher aqui a opção Cadê? Vinyl Stop Vamos dar uma olhada aqui em Preset Pra ver se ele abre por aqui General General Isso In General E vou escolher essa opção aqui Vinyl Stop Que ele vai gerar um outro som desse violão Wow Vamos nessa Então esse é exatamente o efeito que a gente escuta no violão Só que eu não vou deixar ele 100% assim, né? Vamos dosar aqui uma quantidade Pra ele ficar mais de fundo E vou colocar aqui algum... Colocar aqui o Red também Dá esse efeitozinho bem legal no fundo E vou, em seguida Colocar aqui o Looper Rate O Looper Rate é um multi-effects, tá, galera? Que você tem vários efeitos em uma única unidade E uma linha do tempo pra você ir adicionando esses efeitos Então é um negócio muito criativo E tem alguns efeitos de um tape stop também, né? Durante a performance Tirar aqui esses vinhes Tirar esse aqui Esse Isso, eu gostei do resultado Beleza Essa é a base praticamente da música toda, né, cara? E tem algumas variaçõezinhas com outros instrumentos e tal Que vai dar, tipo, vida à música Então agora vamos partir agora pra parte do beat, cara Como que a gente vai fazer esse beat? Eu vou abrir aqui o Impact XT Que é um instrumento virtual que já vem de fábrica também No Studio One Professional Que ele basicamente é uma drum machine Baseada em sample Cada doll tem uma ferramenta parecida e tal O jeito de trabalho parecido E vamos lá Pro kick Eu vou utilizar aqui uns samples que eu já separei Vou deixar na descrição também Pra vocês fazerem o download, tá? Então no kick eu vou usar esse cara aqui E o hi-hat, esse cara aqui E o hi-hat Vou abrir o hi-hat Aqui no F1 Opa Cara, meu mouse tá muito ruim Beleza Esses são os dois kits aqui E ela tem um clap também, né? Ela é bumbu, hi-hat e clap Ela não tem um snare Ela tem um clap É um clap típico da TR-707, né? Da Roland Eu tenho aqui alguns loops aqui, cara Vou botar aqui TR-707 Ah, clap Que é um clap clássico, né? O clap dos campeões Então eu tenho um loop que é a 123bp Mas eu não vou querer esse loop Eu quero só o clap mesmo, tá? Então no Studio One, quando é loop assim Você pode pegar aqui Segurar o Alt Não, o Shift, aliás Que ele vai dividir pra você, tá? Ele vai espalhar isso aqui Não tem nada Tem um E esse aqui Escola Então a batida simples é basicamente Toda desse jeito Isso Basicamente isso A gente pode tocar No caso aqui eu vou sequenciar no drum editor, tá? Dando um Shift, Ctrl, P Mais aqui E aí Isso, né? Esse é o core da música. Vamos deixar esses hi-hats um pouco mais dinâmicos, trabalhando um pouquinho isso aqui. Ele também tem uma variação típica do trap, que a gente vai fazer agora, vou pegar esse hi-hat aqui, vou copiar ele aqui para o G1, CTRL, me arrasta para cá, estão dois hi-hats na cena, um eu vou usar uma duplicação de tempo, então o que eu vou fazer é clicar botão direito aqui e dupla resolução de linha. Então aqui eu já tenho mais ou menos a base da música, já dá para eu treinar, por exemplo, o vocal, treinar a letra da música. Por isso eu gosto de tirar sempre a batida e a base principal, a cama harmônica principal. No caso aí é mi menor e si menor. Então se der o play aqui a gente já pode ir treinando. Se você saber tocar violão também é muito bom, né? Tipo, quer viver a minha vida, faz ser meio sensuoso, se eu quiser ela deixa eu pôr no osso, se meu som é uma droga geral que sentir o gosto, todo mundo quer andar com o que eu tenho no pescoço, então cuidado para não se cegar. Tu fica encarando o sol, não vai te agir, todo mundo quer ser estrelado, mas não tem lugar no sol, que o tu é já tá por lá, então vem, vem balançar, sem enganação, sou ruim, vou roubar a talma até o fim da canção. Aí vai, seu coitão, tipo, é bom você sempre tirar a harmonia principal para você já ir treinando e tal. Beleza, é isso, né? Então por isso que eu tiro sempre o beat e a harmonia principal. E o instrumento mais marcante dessa música é a flauta e o sax, né? Por isso que o nome da música é Kennedy, então não poderia faltar aí instrumento de sopro. Para a flauta dessa música, para fazer esse remake, eu tô utilizando aqui o Omnosphere da Spectrosonics, vamos arrastar ele aqui para a nossa timeline sonora, e vou aqui na busca, vou digitar Flute, já vai aparecer aqui algumas opções, tá? Aí a gente escolhe... Não... Cara, o Omnosphere é um instrumento virtual inspirador. Essa aqui tá ótima. Ahn... Salvar, né? Nunca esqueça de salvar o tempo todo do seu projeto. E vamos lá, como é que toca isso mesmo? Isso, né? Mais ou menos a melodia dela. Vamos lá? E claro, você bota um reverbzinho e tal, vou usar um reverb por agora aqui do próprio luminosphere, aqui em FX, é isso, você pode tentar outras oitavas, shift seta pra cima... Eu não sei desse reverb aqui não, não tá ótimo. Ótimo, essa é a flauta da música. E agora tem um outro instrumento que é muito marcante, que é o instrumento do refrão, que é tipo um sax, parece aqueles instrumentos árabes, né, que o cara toca e sai a cobra e tal, e cara, eu não consegui de jeito nenhum, velho, recriar aquilo ali. E cara, esse instrumento me deu muito trabalho, assim, eu tentei várias coisas, eu tentei instrumento virtual desse... daquele instrumento... eu tentei esse aqui, o tal de... é um gratuito, cara, o Zuna, que... deixa eu ligar ele aqui... cara, que é bem legal. E misturei com um outro instrumento virtual, que é o... que é um outro instrumento do contact, que é o Exile, não sei como se pronuncia, Ex-Hall, alguma coisa assim... Exile, que ele tem vários timbres de voz. Cara, não ficou nada parecido, ficou uma merda. Eu falei, não, cara, cara, como que... que faz isso e tal. E eu comecei a pesquisar no YouTube... é... sobre instrumental ou outras pessoas que fizeram um remake, e encontrei um canal chamado NoQued, que o cara faz vários remakes de vários beats, ele inclusive fez o beat do Kennedy, e... ele conseguiu tirar esse som, cara. Como que esse cara conseguiu isso, velho? Fiquei pirando aqui e fui na cara de pau lá no Instagram do cara e perguntei. O cara, na maior humildade, velho, foi lá e me respondeu com um videozinho e tudo. O nome do canal é NoQued. Tem vários beats lá, cara, que ele disponibiliza, é... que ele faz remake, né, e disponibiliza pra galera. Inclusive, ele até falou que ia fazer um vídeo também mostrando como que ele faz isso. Os remakes dos beats que ele faz é muito idêntico. E ele, na maior humildade, me passou, cara, o truquezinho que ele fez pra criar esse sonzinho de saxofone. Que, na verdade, não é um solo de saxofone, cara. É um vocal com alto tone e com pitch elevado. Simples assim, velho. Pelo menos eu fiz dessa forma, né? Ele fez um vocal chup, no caso, né? Ele me explicou. Ele gravou o sample da voz dele, fez um vocal chup. Lá no curso de FL Studio, a gente ensina a fazer isso, né? No FL Studio. Mas, basicamente, vocal chup é você sampliar sua voz ou qualquer outra voz e sequenciar ela no teclado ou não, né? Ou direto na timeline com áudio. No caso aqui, eu gravei a melodia, elevei o pitch dela e ficou com aquilo ali, né? Com o alto tune. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz. E o que que eu fiz, cara? Eu gravei o vocal, tipo... Fiz isso com a voz, mais ou menos, quase isso, né? A melodia da voz. Coloquei o pitch aqui pra 12, tá? Transposição aqui, ó. normal, tava assim. Dota no solo. Dota no solo. E tava assim antes. Então, vamos lá, naturalzão, né? Então, fiz isso aqui, gravei. Toscão mesmo, tá ligado? Aí... Coloquei o waves tune real time. Né? Numa tonalidade aqui de si menor. Deixei tudo no máximo aqui de velocidade. Coloquei esse plugin, mas eu não tô usando. Tava testando o pitch dele. Equalizei. Comprimi. E... Aí ficou isso aqui, né? E peguei o pitch dele aqui, ó. E eu levei pra 12. 24 não, senão fica muito. 12. Aí eu tive esse resultado. Cara, bem parecido, né? Ficou um pouquinho mais agudo do que eu queria, mas foi o que eu consegui fazer. E tô enviando ele pra um reverb, né? Pro Verb Suite Classics da Slate Digital e Liquid Sonic, que tem vários reverbs maravilhosos aqui, um dos melhores plugins de reverb que existem. E fiz uma mandada dele pra um processamento estéreo aqui, pra ele duplicar mais no estéreo aqui, com o Real Addity. Tem tutorial desse plugin aqui no canal também, tá? De todos que eu mostrei aqui praticamente, né? Tem desse aqui. E vamos lá. Pra fazer a Aero 8, eu tô utilizando um sample aqui que eu vou compartilhar com vocês também. Mi, mi, si, si, si. Mi, mi, si, si, mi, si. Aí não, depois vamos Ré, Dó Sostenido, Dó Sostenido e aí volta, né? Pra fazer a viradinha. Só essa variação mesmo. Eu utilizei um sample aqui. Aí tem umas vozes também que fica rolando a música, né? Tem isso aqui. Assim, sairia melhor se eu fizesse com a voz e tal, daria pra fazer. Mas não, eu vou usar um sample. Aí eu tinha uma biblioteca do Contact aqui que tava parada um tempão, e achei utilidade pra ela, que é o Voice of Wind. Que eu consegui esse som aqui a partir desse instrumento virtual. E fiz isso aqui. E é isso. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem a flauta, eu já falei. E tem um pianozinho em que ele acontece alguns trechos, tipo aqui, ó. Aparece aqui também. Eu, nesse piano, tô utilizando o Presence XT também. E tem também o Chant, né? Que é um tipo de coral masculino que rola nos fundos de muitos traps, que é quase um padrão, assim. Muitas pessoas usam, muitos beatmakers usam. Então eu só vim aqui num estúdio a mesmo, na biblioteca de loops e samples que já vem nele. Digitei Chant. Chant. E já apareceu vários aqui. E eu já usei logo, cara. Combinou muito bem com a música. Apesar de a batida ser repetitiva, ela tem umas mudanças, algumas variaçõezinhas, tá? Algumas pausas também, tipo aqui no começo. Eu fiz uma pausa na batera... Parou? E volta. Nesse beat tem uma guitarra, embora as pessoas não percebam. Lá pro final da música entra uma guitarrinha muito legal. E eu acabei gravando também, pra incorporar aqui no nosso beat cover, né? No nosso remake. Ok. É isso aqui. E assim, pra dar uma diferenciadazinha, né? Eu acabei gravando também uma outra guitarra, junto com a base, né? Da música, do violão. Então é isso, galera. Foi assim que eu fiz o remake da música Kennedy, do Matuê. E se você gostaria de ver outra música aí da sua preferência, deixa aí nos comentários que música você gostaria que eu tirasse, pra gente comentar dos instrumentos virtuais, o que foi usado e tudo. E é isso. Agora é só gravar o vocal e mixar o beat. Um episódio com sinal, Tchau, tchau. Tchau, tchau.